olha só gente outro lugar abandonado esse sim que tá abandonado entre aspas né gente todos tem pé de limão todos tem pé de limão só que eu não vou não vou entrar entrando aí olha só que lindo gente vou gravar esse vídeo aqui pra agradecer aí todos os inscritos do canal toda a galera do surf, galera do skate, galera da igreja, galera do patins, galera mais reservada, galera ateu, galera muçulmana, galera toda essa galera católica da umbanda toda essa galera aí quero agradecer que deus ele manda a gente amar todos né então eu quero agradecer vocês aí tô muito feliz né tem um vídeo do patins aí que em um dia um dia alcançou mil duzentos e poucas visualizações quer dizer poxa pra mim isso aí é grande coisa né eu sou meio bobinho com esse negócio de eu não sou bom para outras coisas da vida mas para internet eu não tenho nem ideia eu fico feliz com qualquer coisa sabe olha só os inscritos que estão aí no canal já parece que eu toquei na loteria é porque a gente porque poxa cara é muito legal essa sensação de falar com vocês né de ter vocês aí olhando as minhas coisas é uma sensação ótima né mas o meu objetivo mesmo desses vídeos eu quero que as pessoas sejam observadoras né quero que as pessoas sejam acorde né porque às vezes a gente vive muitas coisas na nossa vida que nos distrai é por isso a gente está doente é por isso que a gente passa por muitas coisas porque a gente meio que ignora os sintomas as coisas tanto quando a gente está ficando com mau caráter quando a gente vai tendo outros tipos de comportamento que a sociedade às vezes nos obriga né então gente eu tô muito feliz mesmo com vocês cara dois vídeos em um dia com mais de 500 e poucas visualizações para quem tem um canal de um mês e pouco tá muito bom e é graças a vocês porque sabe eu eu coloco a nossa vida nossa vida tá aí no facebook nossas passagens pelos lugares né e a maioria desses lugares gente eram amigos nossos que nos levavam alguns a gente ia de férias mesmo né a gente não é rico não tem condição financeira grande nem nada esses lugares a nossa vida inteira e às vezes as pessoas convidavam nós as igrejas na época a gente se converteu né mas a gente é algo diferente eu me sinto como algo diferente tá eu me sinto como uma pessoa privilegiada por Deus aonde ele apostou um plano dele muito forte importante para essa geração de amar as pessoas né de não fazer excepção de pessoas tranquilidade sabe é por isso que os cachorros ficam tranquilo comigo você pode até pensar que isso não tem nada a ver com sobrenatural mas pode ter porque o dono do cachorro lá ficou falando assim todos os donos dos cachorros que aconteceu na história de montanha ficaram impressionado como os cachorros ficaram tranquilo tudo bem que os cachorros daqui daqui de astúria são cachorros muito amigáveis tá eles não são cachorros de tá mordendo assim tá 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 pelos daqui da montanha assim porque esses cachorros daqui não vão de passeiozinho eles não vão por aí se socializando eles são cachorros para vigiar as casas e as fincas e as e as fazendas e aqui não são cachorros para ficar de passeio então eles não estão acostumados teve um dono de um que falou falou cara por favor eu fiquei louco na que eu vi meu cachorro indo para cima de você logo eu disse pronto agora vou ter que pagar uma indenização na outras vezes na hora que eu vi o cachorro amiguinho amiguinho de você eu digo e cara que sorte eu tive aí eu falei sorte não é que ele viu algo em mim meu amigo que paralisou ele entendeu ele tava latindo um montão antes de pular o muro que chegou perto de mim não me mordeu eu não não sei o objetivo dele porque quem vai comigo meu amigo são anjos e querobines aqui você pensa que não a gente não sabe muitos mistérios tudo para ó para quem crê em deus e para não quem não crê em deus é não existe explicação né para o nosso cérebro profundamente a neurociência mesmo ela fala a própria neurociência fala que a glândula pineal essa que trabalha o sono e tudo é ela ela é muito estranha as pessoas estudam ela mas ela meio que ela meio que ela meio que tem como se fosse um olha que bonito essa planta tinha uma coleção de planta entendeu são cactos então ela meio que é um portal é entre esse esse mundo e o outro acontece muitas coisas nosso cérebro então a gente não pode dizer que não existe mas também a gente não pode forçar as pessoas acreditarem se é uma questão de cada um descobrir conectar com deus é só tem a ver com a morte também nossa eu tô pensando aqui gente como é que eu vou voltar sabe o que eu queria mudando de assunto eu queria andar até as pernas falhar um pouco pra ver né como é que é eu vejo esses maratonista correndo até falhar musculatura e eu tinha vontade que acho que tem alguma coisa a ver com as lesões micro lesões que vai fazer no músculo e vai fortalecer depois né tô andando eu acho que vou ter que andar fora pegar o ônibus lá do outro lado que não passa ônibus eu acho que eu vou ter que eu vou ter que andar aí na faixa de quatro três horas depois de pegar antes de pegar o ônibus e é isso aí olha só adentrando para lá eu não sei se eu continuo para cá ou eu vou para o lado pode ser que eu encontre alguns paraísos ali para o lado a galera acha meio que estranho eu andando por aqui que aqui só se locomove os vigilantes de gado essas coisas uma pessoa pensei que já era meus companheiros cachorros nossa gente deve estar muito longe eu devo estar muito longe eu devo estar muito longe pois é gente é isso aí vou sempre agradecer a vocês principalmente esses primeiros aí sabe vai ter conteúdo de tudo quanto é jeito aí gente vai ter esporte vai ter tudo devagar e a gente está primeiro mostrando a nossa vida aí aí tá toda a nossa vida gente só aqui é uma loucura tá isso aqui é uma loucura porque é em plena altura da montanha e a gente não sabe para onde vai se vai para a direita se vai para a esquerda porque um lugar mais bonito que o outro entendeu só que uma pessoa com material profissional uma pessoa profissional no youtube mesmo profissional desses aí ele com material bom faz cada coisa aqui fotógrafo também é fotógrafo olha só é tudo muito bonito eu tô indo mais ou menos pelo instinto né porque isso aqui você pega uma moto de pouca cilindrada uma moto de trilha dessas 125 mesmo só para brincar na trilha você vai por aí você vai fazer imagem você vai encontrar com com situações que vai fazer conteúdo muito bom e uma pena né que eu que eu não não tenha no momento condições de comprar um celular melhor essas coisas assim para fazer melhor imagem mas tem pessoas aí que fazem imagens também muito bonito e é isso aí cada coisa no seu tempo a gente não pode criar ambições no nosso coração nos afringir nos encher de aflição de carne por causa de coisas materiais ou de bobagem né porque isso aqui é uma bobagem perto das pessoas que estão doente perto das pessoas que estão em câncer terminais e a gente tem que sempre pensar nos outros o tempo que a gente pensando nos outros a gente gera prudência em nós é a gente fica meio que o distraído ele sempre se dá mal sempre pessoa que se distrai muito sempre se dá mal nunca vi uma pessoa distraída a pessoa distraída ela pode morrer de acidente mais rápido a pessoa distraída olha eu tive um acidente de moto vou contar para vocês no próximo vídeo